O transtorno do espectro autista é considerado um fator de risco para o abuso de substâncias. Algumas das razões estão relacionadas às dificuldades sociais enfrentadas por quem tem autismo e a insegurança que essas situações provocam. Outro fator é o uso do álcool para lidar com as funções executivas, ou seja, o conjunto de habilidades cognitivas responsáveis pelo controle e a regulação do nosso comportamento. É importante ressaltar que o uso não está apenas atrelado ao manejo das experiências sensoriais desafiadoras que enfrentam, mas pode envolver outras variáveis e sintomas. Gostou desse vídeo? Então inscreva-se e ajude o canal a crescer. Obrigada! Legenda por Sônia Ruberti